Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui Dá oi, Alisson Oi Hoje eu tô aqui com meu sobrinho Novamente E com o Alisson E a gente vai fazer o vídeo Chubby Bunny Que eu acho que é um coelho fofinho, né? Não sei E a gente tá aqui com um pacote de Marshmallow E a gente vai ver quem consegue colocar mais Marshmallow na boca e falar Chubby Bunny, né? Não Ui, vamos pegar um Pegar um Só um? É, vai aos poucos Sim Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Pega Dois Um Quando é que eu tinha aqui? Chubby Bunny Chubby Bunny Oi Ela entrou na minha boca Chubby Bunny Eu vou perder a sua macaxe Chubby Bunny Eu tô querendo que você tem pra fora Já tá no terceiro Terceiro Receba Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Hahahaha Essa é na fora, né? Uhum Quatro Quatro Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Quinto Fú門 Ai, tá durando Quinto Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Uhum Sexto Sexto Ah, tá caindo Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Não Bota do outro lado, né? Chubby Bunny Não, eu já... Estou pegando o 7 para o que está O 7 7 7 7 Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Ah, o teu está todo do outro lado só ainda? Não, eu já tenho... Não 8, né? 8 Estou pegando? Estou pegando? Estou pegando? Estou pegando mais um Ah, eu coloquei meu ele Ah, eu coloquei meu ele Não, eu coloquei meu ele Coitado, né? Ah Você gosta? Aham Eu coloquei meu ele Chubby Bunny Eu não coloquei ele ainda Chubby Bunny Chubby Bunny Ai Ai Eu quero mais um jeito 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 Fala Meu Deus, meu Deus é tudo real Cháubi e banhe Cháubi e banhe É... 9 Eu já estou no 10 Cháubi e banhe Cháubi e banhe Eu já estou no 10 Eu já estou no 10 Eu já estou no 10 Não, é nada Não é nada Não é nada Não é nada Não é nada Eu já estou no 10 Ok? Cháubi e banhe Aó Deix Como é que não é? Seja de bagagem E se sabe de bagagem Oh Ah 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 Parece que eu venho Ah Vamos botar Só no desce doze 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 Você pode tomar água na coelha Ela volta a água na coelha Ela vai Ela vai logo pegar o açúcar de goiaba. Dois. É uma açúcar. Dois. Oh, meu Deus. Três. Tá se babando tudo. Deus. Ai, ai meu Deus do céu. Que nojinha era isso, hein? É isso, pessoal. Eu acho que eu errei, né? Eu fiquei com doze, treze. Doze. Doze. Treze. Doze. Treze. Doze. Treze. Vinte por dez. Fiquei com treze. Eu com dez. Aí eu ganhei. E não tem graça. Minha boca é pequenininha. Óbvio que eu não ia ganhar. É que eu não fiz a longa medida. Eu fiquei com nada preciso. Doze. E é muito nojento, gente. Meu Deus do céu. Eu não cabe nenhum de marshmallow da minha boca. E vocês fizeram rir. Vocês fizeram rir. Por isso que eu saí. Eu não consegui mais colocar. Senão eu tava mais. A gente passa a rir e começa a soltar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha. Se inscrevam no canal. E se gostaram, dê um joinha mesmo. Porque... Tipo, muito tenso o negócio. Beijos. Até mais. Tchau.